Triatleta presa nua, convencido sequestradora a libertá-la, após elogiar as orquídeas dele. Uma triatleta austríaca que diz ter sido sequestrada, despida e ameaçada de afogamento, revelou como convenceu seu captor a libertá-la após cumprimentá-lo com suas orquídeas. Nathalie Birgley diz que ela foi sequestrada enquanto andava de bicicleta perto de Graz na terça-feira. Ela diz que seu sequestrador, que estava cheio de ódio, atingiu com sua vã antes de levá-la para sua casa, onde lhe a sujeitou a uma terrível provação. Mas apenas algumas horas depois, ela conseguiu convencer o homem a levá-la para casa. O incidente, que a nova mãe mais tarde descreveu em um post no Facebook como algo de um filme ruim, terminou quando a polícia conseguiu rastrear sua bicicleta de volta à casa do suspeito de 33 anos e prendê-lo. O homem bateu na cabeça dela com um graveto, amarrou-a e jogou-a na parte de trás do carro dele depois de entrar nela enquanto ela passava de bicicleta pela estrada, por volta das 17.00, hora local 15.00 GMT, ZRTA. Birli, 27, disse ao tabloide austríaco Kronen Zeitung em alemão. MS Birli, cujo braço foi quebrado no acidente, disse que ela perdeu a consciência e acordou nua e amarrada a uma cadeira, em uma casa que ela não reconheceu. O homem que brandia a faca prometeu a ela que a libertaria no dia seguinte, vendando-a e forçando álcool em sua boca. Mas ele então tentou sufocá-la, ela disse, antes de forçá-la a tomar banho e dizer que ele queria afogá-la. Foi então que ela notou suas orquídeas e, depois de cumprimentá-lo, começou a se abrir sobre seu pai morto, uma mãe viciada em álcool e namoradas que o traíra. Isso, ela disse, deu a ela uma chance de implorar por sua libertação, sugerindo que eles fizeram um acordo. Eu fiz uma sugestão para o homem, digamos que foi um acidente, revelou ela. O homem concordou, desatando a vítima e dirigindo até em casa, onde seu parceiro, que estava em casa com seu filho de 14 semanas, alertou a polícia. Na quarta-feira, da segurança de um centro médico, ela agradeceu aos que a procuraram enquanto ela estava desaparecida, mas acrescentou que teria sido impossível encontrar a casa onde ela havia sido mantida em cativeiro. Graças a Deus eu fui capaz de me libertar e estou bem, exceto por um braço quebrado e uma lesão na cabeça, escreveu ela. O porta-voz da polícia de Graz, Fritz Grundenig, confirmou à Associated Press, que um homem havia sido preso na quarta-feira em conexão com o suposto sequestro. Graças a Deus eu fui capaz de me libertar e me libertar.